Paz e luz, paz e luz em sua vida Cristo quer que você tenha filhos Família é mulher, homem e filhos Família é mulher, homem e filhos Vivemos em um tempo de crise de identidade Mas quando nós falamos em crise de identidade Sempre apontamos para o lado de fora de nós Crise de identidade no mundo, crise de identidade ali, crise de identidade acular Eu quero falar para vocês de crise de identidade dentro de nós cristãos Nós temos uma ordem na Bíblia, crescer e multiplicar E a igreja durante muito tempo parou de pregar sobre isso E passamos a transformar uma ideologia Não sei de onde veio essa ideologia Como se filhos fossem maldições Hoje para um cristão, eu digo isso porque eu sou pastor Trabalho com cristão e não cristão Hoje para um cristão ser pai e mãe é quase uma facada Se você chegar para um crente, um cristão E dizer para esse cristão Você acaba de ganhar Um Honda Civic É um carro muito lindo Desejo de consumo, né? Você acaba de ganhar um Honda Civic automático Vou contar um testemunho, pastor Domingo à noite para Santa Ceia Vou contar um testemunho, eu vou chorar Eu andava no Fusca, agora estou no Honda Civic Agora, Honda Civic, para você emplacar ele Você vai ter que gastar uns 3 mil reais Porque o carro é zero E o pneu é caro E a manutenção, não sei o que Não, não quero saber não Aleluia E eu, ai, glória a Deus Tá bom Mas você pega esse mesmo cidadão E chegar para ele Estou com o papel aqui, ele, hã? Você acaba de ganhar um filho O que é isso, pastor? Esse aqui é um exame da sua mulher Você acaba de ganhar um filho novinho Vem na barriga dela O que é isso, pastor? O que foi que eu fiz a Deus? O cheiro de Maria Meu Deus do céu Sangue de Cristo tem poder Espera aí, esse exame da minha mulher mesmo? É Não, pastor Porque ela não me falou Vem cá, você não tomou remédio Não, você tá doida Você tá maluca Você não falou comigo Não, mas é porque o remédio falhou Você é uma maluca Eu não quero filho, não É desse jeito Nem pra lá, nem pra cá É desse jeitinho Nós passamos a ver os filhos como maldição Principalmente os cristãos evangélicos Nesse ponto Os católicos estão ganhando da gente Tá o Papa aí pedindo pros católicos terem filho O Papa pedindo pra ter filho Sabe por quê, gente? A população foi muito beneficiada pelo cristianismo Hoje o cristianismo trouxe uma certa paz para o mundo Nós cristãos Temos Defeitos Mas temos muita qualidade Damos liberdade para as outras religiões Só que Os cristãos não reproduziram As cidades E tudo que os cristãos têm Vão pra outro povo Que está reproduzindo com a molecha dos cachorros E além disso Tem grupos Lascando E esterilizando mulher E tomem vírus E tomam não sei o que Lá é uma confusão danada Eu quero dizer pra você Que é da vontade de Deus Que você tenha filhos E eu quero dizer pra você Que a visão certa é A visão Da festa Que esse cara fez Pelo Honda Civic Devia ser Maior Ao saber Que ia ser pai Opa, você pai Uh, aqui assim Oh, glória Vou levar pra escola Ah, aleluia Logo surgem as preocupações Com como sustentar Eu quero dizer pra você Como sacerdote de Deus Simples Olha que eu tô simples aqui, ó Eu tô no meio do campo É Sem paletó Tá aqui, ó Folhinha Mas eu sei que o Espírito Santo Tá do meu lado aqui Eu quero dizer pra você Que quando Deus manda Uma criança pra este mundo Deus manda as condições Pra você criar essas crianças As portas se abrem Se você perceber Tem pessoas que não tinham nada na vida Quando tiveram um filho A coisa aprumou Melhorou alguma coisa A bênção de Deus é Que a sua mulher seja como um árvore frutífera Ao redor das tuas casas Os teus frutos Teus filhos correndo ao redor da tua casa Que multiplique os teus filhos Mas nós cristãos modernos Odiamos filhos A verdade é essa Bem, se eu não Minha intenção é mostrar Que existe uma maldição nisso aí Não é criticar ninguém, não Quem quiser continuar pensando Do jeito que pensa Pensa O mundo é livre, né? Mas eu digo pra você Cristão amado Membro da nossa igreja virtual Filhos são bênção E é da vontade de Deus Que você tenha filhos Muitos filhos E que esses filhos Venham a ser bons cidadãos Substituam vocês Quando vocês forem embora Sejam vitoriosos Vivam Sorriam Desfrutem a vida A terra É da vontade de Deus Que o povo tenha filhos Mas toma hoje É muito difícil É nada Difícil naquela época Passada Que não tinha nem fralda descartada Era um paninho O guri Defecava A gente limpava a merda do guri Depois lavava a fralda Era a casa toda fedendo a cocô Hoje é fralda É lencinho É berço É negócio eletrônico É tudo Eu quero dizer pra você Que é da vontade de Deus Que você tenha filhos Se você quiser agradar a Deus Faça como essa árvore Dê frutos E frutos é filhos Deus fez a sua genitária Não foi somente pra usar Pra ter prazer Foi pra ter prazer também Mas foi pra fazer filhos O que fez a sua genitária Foi Deus Pra ter filhos É da vontade de Deus Que os cristãos Tenham filhos O ideal seria Três filhos No mínimo Por família Três Três filhos Pastor Ave Maria Que Deus Padre todo poderoso Três Meu Deus Como a época mudou A época mudou Pastor Não dá pra ter filhos Desse tempo O tempo sempre foi ruim Deixa de conversa Sempre houve crime Sempre houve droga Sempre houve marginal Sempre houve acidente Sempre houve guerra Isso vai até o final Mas é da vontade de Deus Que a população cresça Que haja gente nessa terra E gente boa Imagina se as pessoas boas Não tem filhos E as pessoas consideradas Não tão boas Tiverem muitos Quem vai dominar Essa terra Eu convoco A todos os pastores E padres Meus amigos Padres Quando eu faço eventos Eu convido os padres Eu almoço com eles Eu converso com eles Eu convido vocês Se há algum Que está me assistindo Me escutando Que incentive Os seus fiéis A serem mães Pais Ensine eles Serem bons pais Boas mães E mostrem que Esta é uma função Que nós temos Nessa terra Principalmente Os casais jovens E que eles incluam A família Logo no começo Da sua vida Geralmente hoje A família está incluída Entre os 40 e 50 anos Nas cidades maiores São Paulo Dubai A Baixa da Égua Não sei aonde A família É incluída Entre 40 e 50 Antes de 40 A mulher estuda Brinca Transa 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 Brinca Bota o seu escritório Ganha dinheiro Aí quando chega Com 40 anos Agora eu quero casar Bora casar Bora cadê Aí os caras Não querem mais Querem só brincar Agora eu quero ter filho O corpo já está velho E não dá mais a sua força Eu peço ao Espírito Santo De Deus Que está ao meu lado Que ilumine Essas minhas palavras E que elas Não sejam apenas palavras Mas sejam incentivos Para o povo Bom de Deus Crescer Multiplicar Encher a terra Ter o prazer De trazer anjos A esse mundo Ter o prazer O cristão Não é só Para ganhar dinheiro E ficar rico Ganhar dinheiro E ficar rico Ele tem que deixar um legado Ele tem que deixar filhos Ele tem que reproduzir E quando Deus manda Um anjo Como eu falei Deus não vai ficar devendo A você nada Porque Deus não deve Nada a ninguém Deus vai mandar As condições necessárias Para essa criança Ser bem criada Muitas vezes Deus dá Mas os pais jogam fora Mas Deus dá Dá E a sorte desta criança Influenciará Você Seu casal O casal Porque quando você Tem uma criança Você tem um filho Você Une a sua sorte A sorte desta criança Une A sua força vital Sua energia Dessa criança E ela traz Uma maletinha de ouro De oportunidades Para você Como um presente De um pai eterno Para você Esse é o lado Místico De ter filhos Porque ter filhos Porque ter filhos Também é espiritual E também é ordenança De Deus Porque hoje A população Não quer crescer E multiplicar O que fazer Mas se eu disser Mas se eu disser Para você Que existe vantagem Existe mais vantagem Em você multiplicar E crescer Do que você Ficar só Eu conheço Eu conheço pessoas Que tiveram dez filhos E vivem muito bem Obrigado Conheço centenas de outros Que não tiveram nenhum E sofrem Não Mas aquela que teve dez filhos Pastor Era para sofrer mais Do que essa que não teve Essa que não teve Pastor Nunca teve filho Puxa Essa mulher Nunca teve filho É para viver Com uma rainha Mas não vive Porque é a sorte dela Sozinha Ela está só A sorte dela Está só ali Mas Aquela outra Mas pastor O filho casou Foi embora Mas deixou um presente Tem uma sorte E tem também Um prazer De obedecer A Deus Eu Estou obedecendo A Deus Deus mandou Crescer E multiplicar E ter filhos Chegou a hora Dos cristãos Valorizar os filhos Nessa parte Nós estamos Perdendo feio Para os islâmicos Eu tenho amigos Na França Em cidadezinhas Pequenas Tem até uma mulher Que falou Eu moro Em uma cidadezinha De onze mil habitantes A gente só vê Islâmico com filho É tudo Um carrinho de bebê Um segurando na saia Outro segurando na calça Resultado Essa cidade Daqui a vinte anos Será Islâmica Fazer Cresçam Podem fazer nada Agora você Tem que fazer a sua parte Cadê os cristãos Dessa cidade Os cristãos Vão para a missa Vai rezar Vai para a missa Vai rezar Casa Transa Come Bebe Vai e vem Sim filho Não filho depois Vai de idade Não depois Eu depois Nem tenho filhos A igreja cristã Está em crise Mas a crise Da igreja cristã Agora é Não tem gente Não tem pessoas People Pessoas Porque a igreja cristã Não reproduziu Não cumpriu A palavra de Deus As vezes Os próprios demônios Fazem isso Eles torcem Para a pessoa Não ter filho Porque a pessoa Não tendo filho Eles não perdem A legalidade deles Sobre aquela pessoa Que o Deus De toda multiplicação Essa avezinha Que eu estou aqui Embaixo Está colocando fruto Olha Parece um caixinho De uva Está vendo aí Olha Eu não sei Que ave é essa Mas ela está Obedecendo Ela está Produzindo Frutos Em cada frutinho Desse Tem uma semente E vai tentar Nascer Se você Tivesse a capacidade De produzir anjos Para Deus Você produziria Rapaz Estou claro Na hora Se for uma pergunta Que eu fiz para uma irmã Se você tivesse Uma varinha mágica E essa varinha mágica Eu pudesse produzir anjos Para Deus O que você faria Ah Produziria Não Mas você ia ter que Trabalhar Um bocado de tempo Para alimentar Esses anjos Não Pastor Não Tá Deus ia ficar muito Contento Eu faria logo Dez Logo dez Anjos Trabalharia Mas no final Deus ia me compensar Certo Mas sabia que você Tem essa varinha mágica Eu Sim Que varinha Pastor Você pode fazer Filhos Filhos Para Deus Cada alma Cada alma Que vem a este mundo É uma alma Para Deus Você vai ter que Trabalhar também Vai ter que dar Sustentação Mas tudo isso É prazeroso Demais É prazeroso Você chegar em casa E ver um filho Sorrindo pra você Chamando você De pai Os cristãos Tem que acreditar No crescer E no multiplicar De Deus Porque isso Hoje Tá sendo usado Só pra dinheiro Crescer É multiplicar A renda A grana E filhos Que o Espírito Santo de Deus Esteja conosco E nos abençoe E nos faça Compreender Os seus mistérios Paz e luz Os cristãos Precisam Reproduzir Os cristãos Precisam Ter filhos